Oi, meus amigos, minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo em ordem. Na videoaula de hoje, eu vou ensinar vocês a fazerem uma botinha com solado. Eu comprei aqui um EVA de meio centímetro, tá? Pra fazer o solado. Eu não quis comprar pronto, porque essa é uma botinha meio especial que eu vou fazer pro meu netinho, que é autista. E ele anda muito na pontinha dos pés, então, é por isso que eu tô tentando fazer essa botinha. Eu vou mostrar pra vocês qual que é a diferença delas. Então, gente, olha, eu cortei o EVA aqui, ó, no tamanho do pezinho dele, tá? E eu fiz assim aqui, ó, vocês podem achar que isso aqui é o saltinho, não é? Eu vou fazer essa parte da frente mais alta aqui, porque, pra ver se ele para de pisar na pontinha dos pés, tá? Isso aqui vocês, quem não tiver, tiver tudo normal, não precisa fazer isso aqui, tá? Eu tô fazendo isso aqui por causa dele mesmo. E comprei um EVA bem mais fininho, ó, que é aqui que eu vou trabalhar, depois eu vou colar aqui em cima, ó, tá? Então, se vocês tiverem algum lugar pra comprar a sola pronta, ótimo. Eu aqui na minha cidade, voltou no vermelho, tá tudo fechado. Então, fica difícil. Você manda WhatsApp, a pessoa não responde. Então, tá muito difícil trabalhar. Então, eu resolvi pegar numa papelaria aqui perto esse EVA mais grosso, cortei no tamanhinho do pezinho dele, eu peguei uma solinha de um tênis dele, tá? E fiz, tá? Aí, o que nós vamos precisar? Eu vou trabalhar com dois números de agulha, de crochê. Eu vou usar, eu vou trabalhar com a número três, e depois eu vou trabalhar com a de número cinco. Eu tenho aqui um furador, que eu vou furar a volta dessa solinha. Isso aqui, gente, é um furador número três. Ele é bem baratinho pra comprar, tá? Eu não lembro quanto eu paguei, acho que foi seis reais, alguma coisa assim. Ele é muito bom pra fazer esse tipo de serviço. Nós vamos precisar de uma tesourinha. Eu comprei essa cola aqui, ó, pra colar o solado, tá? Já colei, prendeu bem, então, eu gostei bastante. Eu peguei uma lixinha de pé pra lixar as voltas aqui do meu EVA. Nós vamos precisar de alguns marcadores. E a lã que eu comprei pra trabalhar é a molê. Ela vem 200 metros, o tex dela é 500. Aqui, a sugestão de agulha é de 2 a 2,5 milímetros, mas como eu já falei, eu vou usar a outra. Vou usar duas outras, a de 3 e a de 5, né? E a cor dessa lã é a 74,47, tá? 7.447. Então, vamos começar a nossa videoaula. Tomara que dê tudo certo, eu vou pedir a Deus que Deus me ajude, né? E faça com que essa videoaula dê tudo certinho e eu consiga concluir essa botinha pro meu neto. Vamos começar, então. Bom, gente, como eu falei pra vocês, eu fiz um moldinho aqui da solinha do sapato dele, tá? Do tênis, eu peguei a palmilinha que vem dentro, né? Tirei aqui por cima. E cortei tanto no EVA grosso quanto no fino. Ó, eu até vou mostrar aqui pra vocês que não é difícil de cortar o EVA grosso, tá? Com tesoura, ó. Ele é bem facinho de cortar, não é difícil. Pode utilizar uma tesourinha boa aí. E pra fazer os buraquinhos, gente, eu vou pegar as duas palmilinhas juntas, as fininhas, ó, tá vendo? Vou colocar as duas bem juntinhas. O certo é a gente fazer em cima de uma coisa dura, né? Mas eu vou tentar furar aqui mesmo, olha. Então, aqui a gente faz assim, ó, com o furador. É só fazer isso aqui, ó. E ele já fura, tá vendo? Daí, ele faz o furinho nos dois lugares. Eu coloquei em cima do EVA aqui. E aqui, ó, você vai dando uma distância mais ou menos de um centímetro. E vai furando os dois juntos, que é pra ficar o mesmo número de pontos nos dois. Ó, é só fazer isso aqui, ó. Não precisa fazer força nenhuma, gente. Tô furando os dois juntos, ó. Depois, a gente só tira o pedacinho que fica lá dentro. E aqui, a gente vai furando, ó. Bom, gente, feito os furinhos, ó. Aqui no calcanhar, eu vou introduzir minha agulha de número de três milímetros. Vou puxar minha linha aqui, ó. Aqui, eu vou dar um nozinho. Eu não vou apertar muito o nó pra não dobrar a solinha, porque ela é bem fininha mesmo. Tá, ó. Dobrei, é, dei o nozinho. E aqui, ó, a gente vai começar. Vou pegar, vou puxar minha linha. Vou fazer um ponto baixo. Vou voltar aqui e vou fazer outro ponto baixo no mesmo buraquinho. No próximo buraquinho, eu vou fazer só um pontinho baixo. No próximo, eu vou fazer dois pontinhos, que é a viradinha aqui, ó. Dois pontinhos baixos dentro do furinho. Venho aqui no próximo, deixa eu ver a minha aqui que eu fiz. Faço com um pontinho baixo. Venho aqui no próximo e vou colocar dois pontinhos baixos, ó. Um e dois no mesmo lugarzinho. Ó. Venho aqui no próximo e vou colocar um pontinho baixo. No próximo, dois pontinhos baixos. Gente, é meio complicadinho no comecinho aqui, mas depois é fácil, tá? Ó. Agora, um pontinho baixo. É que eu não quero dobrar a solinha pra vocês verem como que vai ficar. E agora aqui, dois pontinhos baixos. Deixa bem soltinho os pontinhos, tá? No próximo aqui, um pontinho baixo. Essa primeira partinha é mais difícil, tá? Dois pontinhos baixos, ó. Um. Dois. Um pontinho baixo. E aqui, dois pontinhos baixos. Agora, aqui na virada da frente. Na viradinha da frente aqui, ó. Daqui até esse lado de cá, vão ser todos dois pontos baixos em cada buraquinho, ó. Um. Dois. Aqui também. Um. Dois. Em toda essa virada da parte da frente, eu tô colocando dois. Ó. Aqui é pra não repuxar. Opa. Dois. Aqui também, dois. Ó. Aqui, ó. Eu comecei com dois, eu vou terminar aqui com dois também, tá? Pra ficar igualzinho os dois lados. Um. Por que que eu não coloco dois em cada um? Porque ele fica muito grande, ele fica muito largão. Eu já fiz a experiência e já precisei desmanchar, porque ele começou a ficar muito largo. Ó. Dois, tá? Tenho mais um de dois aqui. E agora, ó. Esse aqui é de um, a gente coloca um. Um pontinho alto. No próximo, dois. No próximo, um. No próximo, dois. No próximo, um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Fiz aqui, meu último pontinho. Venho aqui aonde eu comecei. Vou introduzir minha agulha. Pera aí, que não é aqui. É aqui, ó. Vou puxar. E vou fechar com baixíssimo. Olha como que fica. Não fica repuxado. Mas também não fica com muito ponto, né? Agora, essa primeira carreirinha, fechei aqui. Eu vou subir dois pontinhos altos. Duas correntinhas, desculpa. E eu vou fazer ponto, meio ponto alto, em cada argolinha aqui, ó. Pego aqui atrás, ó. Tá? Deixa eu pegar esse pontinho aqui que tá. Ó, meio pontinho alto. Ó, pego por trás. Ó. Em cada pontinho aqui, ó. Aqui tá a correntinha, ó. Vou pegar nessa alcinha aqui de trás. Ó. Meio pontinho alto, ó. Dou a laçadinha. Ó, laçadinha na agulha. Pego na alcinha de trás. Fico com três, puxo tudo. Laçadinha na agulha. Venho na alcinha de trás. Fico com três, puxo tudo. Laçadinha. Vem aqui, ó. Na... Ó, e ele já vai ficando de pezinho, ó. Tá vendo? E aqui, ele vai ficando esse cordãozinho aqui. E assim, ó. Eu vou trabalhar por toda a volta. Ó. Aí, depois que eu terminar essa volta, eu volto com vocês. Tá bom? E aqui, gente. Essa primeira carreirinha, eu continuo com a agulhinha de número três, tá? Que é pra essa parte ficar bem fechadinha. Ó. Laçadinha na agulha. Pego na argolinha de trás e faço meio ponto alto. Ó. Ele já vai ficando fechadinho. Aí, depois eu volto com vocês. Tô chegando aqui, ó. Fiz meu último pontinho. Venho aqui, ó. Na... Segunda correntinha. De baixo pra cima, ó. E fecho com um baixíssimo. Olha, gente, como que já vai ficando. Formando o sapatinho. Agora, o que que eu faço? Subo duas correntinhas. E agora, pra cada pontinho aqui, ó. Eu vou fazer meio ponto alto. Só que agora, eu não preciso pegar na correntinha de trás, tá? Ó. Eu vou pegando pontinho por pontinho, ó. Ó. Pego aqui nas duas correntinhas e faço o meu pontinho, meio pontinho alto. Continuando aqui, ó. Por toda a volta. Agora, pegando na correntinha. Essa linha tá desfiando. E faço o meu meio pontinho alto. Gente, eu vou fazer essa volta assim. E a próxima do mesmo jeito, sem aumento, sem diminuição, tá? No caso, serão três voltas que eu vou fazer igual, né? Eu fiz a primeira, vou fazer, tô fazendo essa e mais uma. Aí, depois eu volto com vocês, porque a gente vai começar a fazer diminuições aqui na frente, pra fechar a botinha, tá? Mas, essa carreira, que é a segunda e a terceira, é tudo igual. Ah, gente. E essa segunda carreira aqui, eu também estou fazendo com agulha de número três. Por isso que ele tá puxando um pouquinho aqui, o fio, porque ela é... Lá na sugestão da agulha, fala que é de dois a dois e meio, mas ela puxa um pouquinho. Mas, eu tô fazendo que é pra essas duas partes ficarem mais fechadinhas, tá? Eu vou fazer minhas duas voltas aqui, e eu vou fazer até a terceira com essa agulha. Aí, depois, a gente vai mudar. Bom, gente, fiz minhas três carreirinhas, olha como que vai ficar. Agora, aqui, a gente vai dobrar assim, ó. Tá? Bem no meinho, ó. Meu meio é aqui. Eu vou colocar... Um marcador aqui. Que é o meu meio. E desse meio pra cá, eu vou contar doze pontos, ó. Um, dois, três... Quatro, cinco, seis, sete... Oito, nove, dez, onze, doze. Coloco no próximo um marcadorzinho. Do mesmo jeito aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. No décimo terceiro, eu vou colocar um marcadorzinho, ó. Ficou os dois. Tá? Um de cada lado. E agora, ó. A gente vai começar a tecer até aonde eu tô com o meu marcador. Fazendo pontinhos, meio ponto alto. Trabalhando igual até chegar lá. Então, aqui, ó. Subo duas correntinhas... Ai, vou trocar de agulha, gente. Esqueci. Eu fiz as três carreiras com a agulha de número três. Agora, eu vou mudar pra de cinco. Faço duas correntinhas, laçadinha na agulha. E venho fazendo, ó. Meio, pontinho alto pra cada pontinho aqui da carreira de base, ó. Até chegar lá no meu marcador. Aí, eu volto com vocês. Tô chegando aqui, ó. No meu marcador, tá? Que eu já posso tirar meu marcador. Nesse ponto ainda, eu vou fazer meio ponto alto, tá? A partir de agora, a gente vai fazer nessa parte que eu deixei marcada aqui, ó. Toda essa volta aqui, nós vamos fazer diminuições. Então, vamos lá. Deixa eu passar pra cá. Pra ser mais fácil. Então, aqui, olha, eu vou fazer assim. Agora, eu vou começar a trabalhar com pontos altos. Então, eu venho nesse próximo aqui, ó. Dei a voltinha na... Peguei uma voltinha na agulha. Vou introduzir a agulha aqui. Vou fazer um ponto alto. Tiro duas, mas não termino o ponto. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo. Puxo, eu vou ficar com quatro laçadinhas. Puxo duas e puxo as três. Fiz minha primeira diminuição. Vou aqui no próximo, ó. Introduzo minha agulha e faço a mesma coisa. Puxo, puxo duas, fico com duas na agulha. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo ponto. Puxo, puxo duas e puxo tudo. Tá vendo? Eu vou fazendo as minhas diminuições aqui, ó. Laçadinha na agulha, venho no próximo, faço. Meio ponto alto, venho no próximo. Tiro duas, fico com três, tiro tudo. Venho na próxima, ó. Tiro duas. Laçadinha na agulha, venho na próxima. Tiro duas, fico com três, tiro tudo. Venho no próximo ponto, faço meio ponto alto, vou no outro. Tiro duas, fico com três, tiro tudo. Venho aqui no próximo, faço a mesma coisa. Tiro duas, tiro tudo. Laçadinha na agulha, vou tirar esse marcador aqui, que agora não vou mais precisar dele. Ó. Venho aqui no próximo, ó. Faço a mesma coisa. Tiro duas, venho no próximo. Tiro duas, fico com três, tiro tudo. Agora, venho aqui, ó. Laçadinha na agulha. Venho aqui na próxima, faço a mesma coisa, ó. Tiro duas laçadinhas, dou a laçadinha de novo, volto no ponto. Tiro duas, fico com três, tiro tudo. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo ponto. Faço um ponto alto sem acabar. Laçadinha na agulha, volto no outro ponto. Puxo duas. Puxo tudo. Vem aqui no próximo. Puxo, faço meio ponto. Vou no outro, puxo duas, fico com três, puxo tudo. Puxo, vou na próxima, puxo duas, puxo tudo. Vou aqui na próxima, ó. E aqui eu termino a minha diminuição. Olha como já vai fechando, tá vendo? Agora, aqui, eu posso tirar também o meu marcador. E agora, eu vou continuar trabalhando em meio ponto alto, até chegar lá de novo no final, ó. Meio pontinho alto, meio pontinho alto. Até chegar lá no finalzinho, tá? Aí, depois, eu volto com vocês. Porque a iluminação aqui tá ficando muito ruim. E a minha bateria tá acabando. Então, já já eu volto com vocês. Olha que bonitinho que vai ficando. Olha, terminei aqui a minha carreirinha, a primeira carreirinha com diminuição. Nós vamos começar a próxima, só que eu vou fazer assim, ó. Aqui, ó, desse lado aqui, tá a minha primeira diminuição. Então, ó, esses dois pontinhos antes, nós vamos começar a próxima carreira fazendo a diminuição neles. Então, o que que eu vou fazer pra mim não esquecer? Eu vou colocar o meu marcadorzinho aqui. E aqui, ó, tem as duas diminuições do lado de cá. Então, nós vamos pegar o próximo pontinho e o próximo. E é onde a gente vai aumentar a nossa diminuição aqui. Então, lá na frente, a gente vai começar. Antes a diminuição e a gente vai alongar essa diminuição pra dois pontos pra cá. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, ó. Aqui tudo normal. Continuo subindo duas correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui no primeiro pontinho e faço meio ponto alto. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo, meio ponto alto. E eu vou caminhando com meio ponto alto até chegar lá na minha marcação. Aí, depois eu volto com vocês. Antes de eu parar, deixa eu mostrar pra vocês que eu já fiz um pezinho. Olha que coisinha mais linda que fica, gente. E olha, eu fiz. E tudo isso é experiência, tá, pessoal? Isso é pra não machucar muito o pezinho dele. Então, eu coloquei, eu colei aqui uma manta. Aí, depois eu vou colar os dois pezinhos aqui em cima, ó. Tá? Vou colar bem certinho. Olha que bonitinho que ficou. Tomara que dê certo, né, pessoal? Meu coração tá, assim, muito feliz de estar podendo fazer alguma coisa pra ver se melhora a pisada dele, né? Então, tomara a Deus que Deus permita que dê certo. Eu vou fazer a minha, os meus pontos, o meu meio ponto alto até chegar lá na marcaçãozinha e eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, tá vendo? Aqui estão os dois pontinhos antes do meu primeiro, da minha primeira diminuição. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu vou dar a laçadinha na agulha, venho aqui no próximo, vou fazer um ponto alto sem acabar. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo pontinho e faço o ponto alto e termino ele. Agora, eu venho aqui na diminuição, faço também, ó. Um pontinho alto sem acabar, laçadinha na agulha, venho aqui no próximo e faço e termino o ponto alto. Fiz outra diminuição, ó. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo, faço um ponto alto sem acabar, dou a laçadinha na agulha, venho aqui no outro pontinho e termino o ponto alto fazendo uma diminuição. E assim, eu vou seguindo... Pera aí, gente, deixa eu me acertar aqui. Fazendo diminuições, ó. Venho no próximo, eu vou fazer até lá. Ó, laçadinha na agulha, venho no próximo, agora eu termino o meu ponto, ó. Puxo duas, fico com três, puxo tudo. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo pontinho, faço um ponto alto, não termino ele. Laçadinha na agulha, venho no próximo, puxo duas laçadinhas, fico com três e termino o meu ponto alto. Laçadinha na agulha, venho no próximo, faço um ponto alto sem terminar, laçadinha na agulha, venho aqui no outro. Puxo duas e puxo tudo. Laçadinha na agulha, venho aqui, vou no próximo. Ó, puxo tudo. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Faço, opa, peguei no mesmo ponto. Laçadinha na agulha, olha, agora aqui, ó. Gente, eu marquei aqui, me desculpe, é nesse daqui, ó, tá? Eu achei que tinha mais diminuição. Aqui, ó, eu venho aqui, faço um pontinho alto sem terminar, venho aqui no próximo. E faço outro pontinho alto, ó. Agora aqui, eu tiro aqui que eu pus errado. Deixa eu só conferir aqui, porque eu tô olhando na câmera. É isso mesmo, gente. Agora aqui, ó, eu continuo fazendo meu meio ponto alto. Dou a laçadinha na agulha, fico com três, puxo tudo. Laçadinha na agulha, puxo tudo. Laçadinha na agulha, ó. E assim, eu vou fazer até terminar lá. Aí, depois eu volto com vocês, tá bom? Terminei minha carreirinha aqui. Primeira, segunda correntinha contadas de baixo pra cima. Introduzo minha agulha, puxo, termino com baixíssimo. Essa carreirinha vai ser igual a anterior, ó. Nós vamos trabalhar até dois pontos antes da primeira diminuição, olha. Aqui tá a primeira diminuição. A gente vai trabalhar até esse ponto aqui. Aqui, ó, a gente vai começar a diminuição nessa carreira. E vamos dar toda a volta. Mas eu venho aqui com vocês. Subi duas correntinhas, laçadinha na agulha. Meio ponto alto. Laçadinha na agulha, meio ponto alto. E assim, eu vou fazendo meio ponto alto em cada meio ponto alto da carreira anterior. Gente, cheguei aqui, ó. Aqui é a minha primeira diminuição. Aqui tá os dois pontos anteriores a ele. Venho aqui, ó. Vou fazer igual. Faço um ponto alto sem terminar. Laçadinha na agulha, venho no próximo ponto. Puxo duas. Puxo três. Agora eu venho, vou começar nas diminuições. Igual, ó. Faço um ponto alto sem acabar. Venho no próximo ponto. E termino o ponto alto. Venho aqui. Faço um ponto alto sem acabar. Vou no próximo. E faço o ponto alto inteiro, ó. Venho aqui no próximo pontinho. Faço um ponto alto sem acabar. Laçadinha na agulha, vou no próximo. Puxo duas. E puxo três. Laçadinha na agulha, vou aqui no próximo. Faço um ponto alto sem acabar. Laçadinha na agulha, venho aqui no outro pontinho da carreira de baixo. Puxo duas. E puxo três. Laçadinha na agulha. Venho aqui no próximo. Faço um pontinho alto sem acabar. E aqui, ó. Já acabou o meu aumento. Venho no próximo. E faço a minha última diminuição. Não aumento, gente. Tô falando aumento. É diminuição. E aqui eu continuo com os meus... Meio ponto alto, ó. Até chegar lá na outra carreira. Até chegar lá no calcanhar. Cheguei aqui no calcanhar. Primeira, segunda correntinha. Introduzo minha agulha e fecho... A minha carreirinha. Olha, já tá dando forma, tá vendo? Olha como que já vai fechando. Aqui, vamos começar a última carreirinha que nós vamos fazer com essas diminuições. E essa última diminuição vai ser diferente, tá? Olha. Aqui eu vou fazendo meio pontinho alto pra cada pontinho da carreira. Até chegar lá na minha primeira diminuição. Aí, eu volto com vocês. Gente, ó. Aqui, ó. É o primeiro ponto da minha diminuição. Então, eu vou fazer meu último pontinho. Meio ponto alto. Agora, olha. Preste bem atenção. Laçadinha na agulha, eu venho aqui, ó. No primeiro pontinho. Puxo. Puxo duas e fico com tudo... Com duas na agulha. Laçadinha na agulha. Vem aqui no próximo. Puxo. Puxo duas e fico com três na agulha. Laçadinha na agulha. Venho no próximo. Puxo duas. Fico com quatro. Venho no próximo. Puxo duas. Fico com cinco. Vou aqui no próximo. Puxo. Fico com seis laçadinhas. Venho aqui na última, ó. Puxo. E fico com sete laçadas. Duas, quatro, seis, sete. Laçadinha na agulha e vou puxar tudo. Olha como que vai ficar. Tá? Laçadinha na agulha. Venho aqui no meu próximo ponto. E continuo com os meus... Fazendo o meio ponto alto. Tá? Ó. Meio ponto alto. Meio ponto alto. Até lá no finalzinho. Aí, depois, eu volto com vocês. Bom, tá acabando aqui, né, gente? Vamos acabar aqui, ó. Meio ponto alto. Meio ponto alto. Meio ponto alto. Meio ponto alto. Venho aqui na primeira, segunda correntinha. E fecho. Olha que lindo que fica, gente. Já vai ficando. Eu não fiz muitas carreiras aqui nessa parte de cima aqui, no caninho da bota, porque é pra menino. Mas, pra menina, vocês podem fazer altinho e depois dobrar. Fica lindo. Essa foi a última carreira de diminuições que nós fizemos, tá? Aqui foram as diminuições todas juntas. Agora, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos, tá? Eu subo três correntinhas. Venho no meu primeiro pontinho aqui, faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha. E aqui eu vou fazer uma diminuição, ó. No calcanhar, ó. Faço um ponto alto sem acabar. Laçadinha na agulha, venho aqui no outro. Puxo duas e puxo três. Nós vamos fazer essa diminuição só aqui nessa parte do calcanhar. O restante segue tudo em pontinhos altos. Ó. Eu vou fazer até chegar ali na frente. Aí, na frente, eu volto com vocês, tá bom? Terminando aqui, gente, a carreirinha de pontinhos altos. Agora, eu conto uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu fecho com um baixíssimo. Agora, gente, a gente vai começar a fazer... Vai levantar o cano. O caninho dela, as pessoas fazem no tamanho que quiser. Eu fiz assim, olha. Três correntinhas pra começar. Laçadinha na agulha. Venho aqui no próximo ponto, pego pela frente. Laçadinha na agulha. No próximo ponto, eu pego sem ser por trás, ó. Pego no ponto alto mesmo. Normal. Laçadinha na agulha. Venho no próximo pontinho à frente, ó. Pego pela frente. Próximo pontinho, eu vou pegar no ponto alto sem ser... Sem pegar por trás. Se você quiser pegar por trás, pode pegar. Eu vou fazer assim. Sem muito trabalho, porque é pra menino, né? E assim eu vou trabalhando, gente, ó. Um pontinho pela frente, um pontinho, pego em cima do ponto. Um pontinho pela frente, um pontinho pela frente, um pontinho pego em cima do ponto alto. Eu vou contornar toda a minha carreira, depois eu volto aqui com vocês. Terminei minha carreirinha aqui, ó. Conto a terceira correntinha de baixo pra cima, e fecho com baixíssimo. Subo três correntinhas. Laçadinha na agulha e novamente. Vou fazer um ponto pego pela frente, um pontinho em cima do ponto alto. Laçadinha na agulha, um pontinho pela frente, um pontinho em cima do pontinho alto. Um pontinho pego pela frente, e um pontinho em cima do pontinho alto, ó. Eu vou fazer toda a minha volta assim, aí depois, já que eu tiver acabando, eu volto com vocês. Olha, gente, eu tô terminando aqui minha carreirinha, ó. Pego aqui. E venho aqui, ó, na terceira correntinha, contada de baixo pra cima, introduzo minha agulha e puxo. E aqui, ó, eu parei aqui. Eu fiz duas carreirinhas de relevo e uma carreirinha de pontinhos altos, tá? Pra mim, como é menino, eu vou parar por aqui, ó. Aqui eu vou arrematar minha linha. Ó, aqui eu corto minha linha. Puxo. Terminando fazendo um nozinho, ó. Tá? Essa linha que ficou aqui por fora, eu introduzo a agulha aqui, puxo ela aqui por dentro. E aqui, ó, eu vou introduzindo a agulha, vou puxando e vou fazendo nozinho, gente. Ó. Que assim fica bem firme, né? Como é pra criança. Lembrando, esse número aqui, essa botinha que eu tô fazendo, é pra número 29, tá? Eu deixei um pouquinho mais larguinha, só pra não apertar muito no pezinho dele. Olha, gente. Aqui, ó. Essa aqui já está prontinha com uma rio, ó. Agora, eu vou ensinar vocês a fazerem uma riozinha, ó. Laçadinha na agulha, né? Faço meu primeiro nozinho. Puxo. Aqui eu vou fazer uma, duas correntinhas, tá? Volto nessa primeira correntinha e faço um pontinho baixo. Volto. Tem duas aqui, ó. Não tem? Tem essa e tem essa. Eu volto nessa aqui de trás. Puxo. E faço um pontinho baixo. Tem essa e essa, olha. Eu volto na de trás. Puxo. E faço um pontinho baixo. Eu tô fazendo bem larguinho esse, que é pra vocês verem. Olha, eu venho lá de trás. Puxo. E faço um pontinho baixo, ó. Eu tô fazendo bem larguinho. Aquele lá eu fiz mais apertadinho, tá, gente? Só pra vocês verem mesmo como que eu fiz o... O cadercinho, olha. E aí, ó. Ele fica assim. Esse daqui, como vocês podem ver, ó. Ficou mais justinho, tá vendo? Que eu fiz ele mais apertadinho. Eu tô fazendo esse mais fofinho pra vocês verem aonde que eu pego o pontinho alto. O pontinho pra fazer, ó. Tem essa aqui da frente, essa aqui de trás, ó. Faço um pontinho baixo. Vem aqui, ó. E eu fiz esse cordãozinho da outra botinha com 60, assim, tá? Eu fui contando aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu fiz com 60. Deu pra dar a voltinha aqui toda, ó. E dá pra dar um lacinho bem bacaninho. Se vocês quiserem colocar de lado, pode. Ó. Tá? Agora, depois eu vou colar ela aqui, gente. Olha. Como eu falei pra vocês, eu coloquei esse... Essa mantinha acrílica aqui. Depois eu vou acertar bem ela. Vou cortar esses pedacinhos que estão sobrando aqui. E vou colar o meu sapatinho em cima, tá? Olha. Vai ficar assim. Essa parte da frente aqui vai ser um pouquinho mais alta, como eu falei pra vocês, tá? Aqui eu vou colar bem. Dentro aqui, ó. Eu vou passar essa cascorex tudo aqui dentro, tá? Eu vou espalhar bem com um pincelzinho. E depois, as bordas eu vou colar com aquela de artesanato, que eu acho que... Não, tá aqui. As voltas eu vou colar com essa daqui, pra ficar bem firminho mesmo, né? Se der certo, eu vou... Vai dar. Em nome de Jesus, eu vou fazer mais pra ele. E... Então, vou... Pra colar as bordas, assim, eu vou usar essa daqui. Tá bom, gente? Eu vou terminar aqui. Aí, depois, quando tiver bem coladinho, tiver tudo sequinho, eu mostro pra vocês a botinha pronta. Até lá, um beijo no coração de todo mundo. Pessoal, quem ainda não é inscrito no meu canal, me ajuda aí, gente. Se inscreve aí no meu canal, dá uma forcinha pra mim. E eu não tenho patrocínio de ninguém, como eu já falei, é meu esposo que me ajuda comprando as lãs. Então, gostaria, pelo menos, que vocês me ajudassem aí. Deixa um joinha, tá? E compartilha aí com seus amigos, com as suas redes sociais, nos seus grupos do Facebook, do Instagram. Pode compartilhar aí com todo mundo, que eu agradeço de coração. E não esquece também, ativa o sininho, porque assim o YouTube avisa vocês quando tiver nova videoaula. Tá bom? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a cada um, a cada lar, a cada família. E até a próxima. Um beijo no coração de todo mundo aí. Fiquem com Deus. Passei a cola com as coreques, toda no fundo, bem em cima dos pontos, ó, pra segurar bem. Agora, eu vou deixar secar um pouquinho. Vou passar a cola de artesanato e vou colar na solinha. Olha, gente. Passei a cascoreques, não, a colinha de artesanato toda em volta, ó. Bem em cima dos pontinhos. E agora, eu vou colar. E olha, gente. Pra segurar bem a cola, eu tô fazendo isso aqui, ó. Tá? Eu coloquei alguns prendedores, vou colocar mais, tá? Pra colar bem. Mas olha, ficou bem certinho, ó. Tá? E aí, gente.